Tudo bom pessoal? Hoje vamos fazer um vídeo diferente, estou com o Rafa aqui, sim ele é maior do que eu E nós vamos gravar um vídeo aqui com o preço de motos que muitas pessoas pedem e a gente sempre gava sobre carros Então o Rafa vai apresentar hoje aqui para vocês, nós viemos de moto aqui ainda E nós vamos mostrar para vocês preços de motos aqui, essa loja é a Mancuso, ela tem as motos mais tops Então a gente não deve encontrar moto mais barata aqui, mas vocês vão ver o nível das motos e os preços delas aqui Vamos lá? Por onde a gente vai começar Rafa? Kavazak Então vamos olhar as Kavazaks E aí, qual vai ser primeiro? H2, Super Charming, Foguete Quanto custa isso? Ah não sei Vocês não botaram o preço aí? Não, não botaram Mas a gente vai tentar procurar o preço e a gente coloca o preço aqui para vocês dessa H2 A H2 não é uma H2R, mas é uma H2 25 Essa é uma SX E ali tem uma ZH2 Olha que show essa moto aqui, parece um Transformers Vamos olhar ali ó, a ninjinha É uma 650S Também vamos colocar o preço aqui para vocês terem uma ideia Do lado outra Do lado outra Do lado uma ZX6 Aqui Olha uma ninjinha 500 ó Legal Legalzinha essa moto hein? Tá com uma cara invocada, ó Tá com a cara da H2 A6R, a ninja A6R Isso aqui é muito top A ZX10R também, muito top Aqui uma 14 Isso aqui era a concorrente da Hayabusa E aqui ó, tem as motinhas Que aqui são super comuns as pessoas usarem Tem as monkey Tem essas Cavazaquinha aqui São as pequenininhas Elas são Rafa, fica do lado da moto aqui para eles verem o tamanho dela São motos bem pequenas São 125 E as pessoas usam isso aqui Geralmente quando a gente vai para a corrida do Rafa Tem um monte de gente que tem essas motinhas aqui para andar Ali dentro dos box Dentro dos Tracks E passear É uma motinha muito bacana Não dá para você pegar a estrada com ela Até dá né, mas Você pode ver que Olha a diferença do tamanho do Rafa Para uma motinha dessa daí Fica muito Muito, muito esquisita E até ali em cima dela O Rafa está com quase 1,90m Então Vocês veem que Olha Parece um brinquedo O Rafa apaixonado nesse jet aqui ó Cor da Arston Martin Carbono em cima Muito legal Eu sou suspeito para falar de Sidhu Porque eu adoro Sidhu Eu tive um GTR Amo GTR Olha Tem um ali até com um banquinho de pesca Já embutido Ele sobe e desce o banquinho ali Esse é um RXT Muito legal Esse daqui Eu não sei qual que é Né Mas é um VX Esse é um GTX Aquele lá de pesca Tem até o Fish Finder aqui ó O radarzinho para achar peixe Olha que legal Chama Fish Pro Muito legal Essa aqui era uma motinha Que eu teria coragem de comprar Só para colocar No meio da sala Olha que coisa linda É uma Bobber É uma Triumph Bobber 1200 cilindradas Eu acho que dirigir isso aqui na rua é muito esquisito Mas se vocês olharem O desenho dela é muito legal O escape dela está muito bem desenhado O banco dela também A costura muito bonita Muito legal Essa é moto de 8 mil dólares Para você curtir Quem curte moto Bacana, barata Nesse estilo Essa Bobberzinha Nessa cor mesmo Está maravilhosa Agora vamos Para a cerejinha do bolo aqui ó Não Bom, vamos primeiro aqui para a R1 R1 nova É Várias peças de carbono nela Também vamos deixar o preço aqui ó Esse espelho aqui eu acho muito legal Ele vira Ele vira um espelho ó Ou ele vira Para cá E fica Aerodinâmico Isso aqui é uma Javon 1260S Isso aqui para quem Não conhece É Um foguetão Esse motor aqui é o 2 cilindros Tem o V4 também Da Javon Só deve ser uma 2021 Ou 22 eu acho Pelo 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 desenho dela Não tem o preço mas eu vou pedir para colocar aqui também Para vocês terem uma ideia Essa daqui é usada Essa moto é maravilhosa O cara trocou os Os espelhinhos dela Os Piscas também ele tirou dali Eu não sei onde ele botou esse pisca aqui da frente Mas deveria ter pisca na frente também Essa moto é linda, linda, linda É um canhão Acelera muito rápido Não tem muita moto que acelera junto com essa daqui não De final obviamente Para ela não ser carenada Não tem Não dá para segurar muito o vento no peito Mas De aceleração isso aqui Difícil ter moto que anda junto com ela Aqui uma Shadow Muito conhecida no Brasil Uma Niner Também BMW BMW moto é bem diferente de carro BMW É outra pegada É bem legal Aqui uma Cruiser também Acho que é 1800 essa moto Se eu não me engano As KTM Uma Grum ali pequenininha Daquelas que eu mostrei para vocês R6 R6 Uma Duke Adoro essas Duke São horrorosas São muito feias Mas são mega motos Muito boas As Cross ali né As Trail E mais roupas E mais roupas Mais roupas Essa aqui é uma MT Acho que é uma MT9 É a 900? É a 9 É a 9 Tá ali ó MT9 Muito legal essa moto também Uma Naked Para quem gosta de Naked Muitas MT's aqui Nossa olha isso aqui Parece O tanque dela Parece da Da Viúva Negra né Quem não se lembra Essa aqui é a XSR Mas ela parece aqui O tanque da TRD 350 Vamos tentar achar os preços também Para colocar aqui para vocês A R7 Achei meio Esquisito esse cor de rosa Com azul calcinha hein Ficou meio esquisito mas Uma super moto Essa daqui está mais legal Os quadros Quando o Rafa era pequenininho Ele tinha um desse aqui ó Tomou um capote Para ficar esperto Vamos começar aqui pela entrada já Uma S1000RR Na cor típica da BMW Essa super clássica Essa cor ó Os Os Que o protector em carbono Carbono Muito legal Essa daqui ainda não tá mega equipada né Mas tá muito boa Isso aqui é uma triple black Moto de velho Muito legal Muito confortável Essa daqui É uma outra R19 Que é uma R719 Mas é muito legal É um estilo meio Café Racer Outra aqui Em outro desenho Esse aqui é o sofá da sala Essa daqui Essa daqui é uma G1250RT Vou tentar deixar o preço aqui também Para vocês Vocês olharem o painel dela Memórias E olha o que tem de controle aqui Tamanho do painel dela Para quem gosta de viajar Isso aqui é um É um É o que há A F900 nova Eu acho muito legal essa moto aqui Mesma cor da 1000 é Aqui essa 310 muito legal Rafa teve uma Uma 310 Só que Era G310S R Essa é uma 750 Aqui outro Caminhão Sofá de casa Para viajar também Isso aqui é muito top O problema é Se você deitar uma moto Dessa daqui Você deita do lado E fica Elétrico? É, olha Elétrico Olha que horroroso É É um scooter Elétrico Aliás GS grande Nossa Olha que linda a cor desse banco aqui Essa aqui é uma K1600 GT Muito bonita esse banco dela Todo trabalhado Diamond stitching Outra GS ali Outra C400 GT Olha aquilo ali ó Para quem gosta Dá para ir tomando ventinho na axila Porque olha a altura dos negócios O cara vai segurando lá em cima também 1800 cilindradas Olha o tamanho disso aqui Lá vai o Rafa colocar o Vocês lembram daquele sapinho que fazia A música lá da Luciana Gimenez Fazia o Capacete do sapinho Muito tipo de roupa BMW Essa loja aqui tem isso Ela tem as marcas E aí tem toda a grife Da marca Aqui Agora vamos lá para a cerejinha do bolo É Para quem está começando Isso aqui é uma Monster SP Eu não pegaria uma SP Para quem está começando Para quem está começando Não pega uma SP Pegaria uma dessa daqui ó Ou uma dessa daqui São duas Monster Muito legal Uma SP Não sei se seria a melhor moto Para quem está começando Mas isso aqui é um absurdo De motor e tudo mais Escapamento Já original Termignone Carbon Full Titanium Muito legal Ice Street Fighter Essa cor aqui eu achei o mais bonito aqui Essa é uma Street Fighter V2 Isso aqui é um foguete Para quem gosta Nessa cor Army Green Está maravilhosa Uma outra Street Fighter V2 Ela está com Sport Accessory Package Install Então ela já está com Package instalado Se você olhar Até o Coisa que é de carbono O Suporte de placa de carbono Muito legal Isso aí Aí nós temos aqui ó A Deserter Aí nós temos aqui a Multistrada Quem nunca dirigiu uma Multistrada Não sabe o que está perdendo Essa moto aqui É um Muito top É um mega top Para viajar Essa aqui é uma Multistrada V4 Esse aqui é um motorzão V4 Da Ducati Essa é uma Grand Tour Então ela já vem com as Bags Um painelzão ali em cima Com espaço para GPS Olha o que tem de controle Isso aqui Essa aqui é a outra Essa aqui é uma V4S Pro dia a dia Isso aqui é Animal Ali atrás Ali atrás ó Do vendedor Não dá para ver Porque está com a placa bem na frente Mas ali tem uma Street Fighter S V4 Típico Café da manhã Que tem aqui nas Nas lojas legais Nas lojas legais Todos os acessórios Da Ducati Da Ducati Vamos lá O que você quer mostrar agora? Vamos mostrar aqui Se você estiver começando Pela sua primeira moto É para pegar essa aqui Ah uma V4 Uma Panigale V4S Não é só uma V4S É Tem a R também Não tem aqui Mas essa daqui Já é um foguetão Eu estou começando A andar de moto Essa aqui seria a É É Melhor opção É Essa é uma moto de Uns 36 mil dólares Mais ou menos Essa é uma V4S A V4R São 440 e poucos São perdão São 240 e poucos cavalos Quase 250 cavalos E ainda dá para Para aliviar um pouco Peso E colocar alguns acessórios Isso aqui é uma Joia Totalmente Controlável Tudo regulável Super moto essa daqui A V4R é de 240.5 milhas Não 240.5 cavalos Bom pessoal É isso aí A gente vai tentar colocar aqui Todos os preços Das motos Que a gente conseguir Vou perguntar para eles Vou fazer um relatório Vou mandar aqui Vou colocar aqui Para vocês terem uma ideia Mas quem gosta desse mercado Quem gosta desses brinquedos Com certeza absoluta Essa aqui é a loja Para vocês se divertirem Fiquem com Deus Grande abraço Tchau Tchau Tchau